Furtos de rodas não são novidades, mas a busca dos bandidos por esse tipo de crime parece ter aumentado e tem assustado proprietários de veículos na Vila dos Alpes, em Goiânia. Imagens de câmeras de segurança mostram a ação dos bandidos. As imagens são de câmeras de segurança deste condomínio localizado na Vila dos Alpes, em Goiânia. Esse furto aconteceu na madrugada desta quinta-feira. Observe que o veículo está estacionado na rua. A câmera de segurança não registra o momento do crime. Dá para ver apenas o homem descendo à rua com as rodas na mão. No dia 20 de fevereiro, 1h05 da madrugada, um outro registro. O suspeito está dentro deste carro branco que está estacionado. O homem desce para furtar o veículo que está parado à frente. A câmera de segurança também não registra o momento em que o suspeito retira a roda. Mas na ação, que dura cerca de 25 minutos, o homem reaparece, colocando uma roda no porta-malas e em seguida vai embora. Os dois furtos que vocês acabaram de ver aconteceram exatamente nesta rua. Aqui tem apenas aquela câmera de segurança que fica voltada para o depósito de lixo. Aí os bandidos aproveitam da situação porque ela não consegue pegar com clareza os veículos que estão estacionados na via. Eles então levam o que conseguem. O empresário Adilon Prudente é um dos primeiros moradores do prédio. Ele conta que furtos na região acontecem com frequência, mas que agora tem se intensificado. De 20 dias para cá foram três vítimas, inclusive um morador de Brasília que veio aqui para passear, para fazer um casamento aí. Era padrinho de um casamento aí. O carro dele só rodou de Brasília para cá, um carro que tinha 200 e poucos quilômetros. Ficou nessa situação que se encontra esse. Uma Mercedes também, recém, ficou na mesma situação. E eles estão aproveitando as ruas, a iluminação está um pouco fraca e eles estão aproveitando a madrugada aí para fazer esse tipo de crime aí. Gleiton Ferreira é o síndico do prédio. De acordo com o homem, aqui precisa de mais policiamento e iluminação nas ruas. A iluminação também é bastante precária. É uma rua que tem iluminação, porém ela é bastante escura. Ela não fica muito clara. Inclusive, impossibilita até a identificação pelas câmeras. O policiamento, a gente entende, a gente acredita que ele poderia ser um pouquinho mais extensivo. A gente vê com frequência a presença de viaturas, mas também esses criminosos que praticam esses atos, eles ficam de olho nas viaturas. Hoje pela manhã, também houve registro de furto de rodas de veículos próximo à Assembleia Legislativa. No vídeo feito por populares, dois homens que teriam chegado em um carro de cor prata retiram os itens de uma caminhonete. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Goiânia informa que uma equipe foi designada para fazer a manutenção da iluminação pública na rua A20, na Vila dos Alpes, até a próxima quinta-feira, dia 9. A CEINFRA reforça que a população pode sempre encaminhar reclamações e solicitações pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas.